Igreja, não há ninguém maior que o teu Deus, ele é grande, poderoso e fiel, confia nele, porque ele se alegra quando se confia Pinta a boa graça do Pai nessa noite, pinta essa segurança que somente ele passa na sua igreja O que é o Senhor, que você confia nele, que você está segura nele Regulo um restou nos braços, daquele que nunca te deixou Eu não te deixou, eu não te deixei Seu amor me enchei, eu sempre escondi, eu estou amado em mim Eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei com você em teu amor Pois eu sei que é daquele que me guarda, me guarda Seu amor me enchei, eu não te deixarei, 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 eu não te deixare E nos traços temos que me ensinar E eu não me ensino A gente nunca nunca me ensinou Eu como me ensino com o rosto Confia em Deus E eu não me ensino 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 Confia em Deus Confia em Deus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal